E aí, bikers! Ó! É, voltando para o passado aí o nome desse vídeo aqui. Na verdade, eu fiz o macaco e agora que eu tô gravando a entrada do vídeo, hein? Bikers! Bikers! Puxa! Eu não preciso... Opa! Desses rótulos Dessas divisões E classificações De tudo que separa E enfraquece Dessas teorias Idealistas Você não entendeu Porque tem pra insistir Eu não serei Do seu jeito Vaquinha O retorno Tá diferente a vaca, hein? Tá diferente a vaca, hein? O que eu estou Eu já vou descer aqui Por cima Que é o rolê que eu tenho feito Pra ir pra casa Fiz macaco, vaca, tal E... E... Como eu falo É núcleo Águas claras Mas indo por cima Mas indo por cima Esse é o nome correto Trilha da Sussuarana Pessoal, que legal Tava descendo Encontrei uma galera aqui, ó Fazendo uma caminhada E aí começamos a bater um papo Ele pergunta do canal E... Falei um pouco Da nossa história aí Como é que é o seu nome? É Maurício Maurício O Maurício Né? Batemos um papo aí Falou que vai conhecer As histórias dos Bikers da Cantareira E até deu um nome Aqui pra esse trecho Como é que é? A Curva da Árvore Caída Então, homem É isso aí Valeu Obrigado, Maurício Obrigado a você Aê, valeu, gente Obrigado É isso aí, galera Então, na curva da árvore caída Começa a trilha da Samambaiaçu Que eu mostrei no vídeo passado Vou continuar o rolê Bora pra casa Alguns minutos depois Você não entendeu Por que tem mais insistir Eu não serei Do seu jeito O que ainda quer de mim Muito legal Muito flow Muito flow Rolê de hoje Já foi mais diferenciado Consegui conectar Vários trechos Então, saia de uma curva Já com uma velocidade Um pouco maior E ela já me projetava Para o outro trecho Às vezes um bump Às vezes um bumpzinho Às vezes um começo De uma descida Deve ser a décima Décima primeira vez Que eu faço aqui Então, já estou sentindo isso Ó Aqui mesmo é o exemplo Não pedalei O gás que eu vi Foi um pouquinho mais forte Só para você pedalar aqui Se eu viesse um pouquinho mais forte Eu já ia emendar com esse trecho Só com a velocidade da bike E aí, conforme você vai acertando os trechos O rolê vai ficando mais fluido E você se cansa menos Essa projeção Que o próprio terreno te dá Que faz Ir para os lugares certos Isso é muito louco No mountain bike Opa Obrigado Valeu, irmão Boa trampo aí Isso aí, ó Chegando em casa É...